Cadê esse filho? Cuidado! Não! Ai, eu vou morrer. Meu Deus, deixa eu ver você. Você está falecida por alguns minutos. Mais dá pra salvar. Agora com isso, Ruth! Estou seduindo nos Tails. Amém número 3. Do Another! Potato eher? Linda... Nesse pernou o mesmo coisa! O que é isso? O que é isso? Agora vou ter que levar a minha amiga para o hospital. Vamos. Vem, vem, vem. Meu Deus, está demorando muito. Onde é que está esse hospital, puto? Será que ele foi destruído? Não. Temos que encontrar a medalha. Pede. Pois é, depois temos que matar o Hudson, porque com certeza o Hudson ainda tem muita vida. O hospital. O hospital. O hospital. Pode vir. O hospital. Não tem ninguém. O hospital. O Hudson já está morto. Achamos. Está perdido na floresta. E fomos destruídos por algumas pessoas. Tchau. Tchau.